Oi pessoal, eu sou a Nil do canal e blog Moda by Nil. Nesse canal eu ensino o passo a passo de costura, modelagem, de quinhas de moda. E agora eu venho com alguns vídeos diferentes de universo feminino, culinária, passo a passo, decoração, um pouquinho de tudo. E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uns calcadores que vieram da Fadmex. Vou deixar aqui o endereço deles. São esses calcadores aqui, um kit de calcadores lindo, 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 lindo. Vem 15 calcadores sortidos. Alguns deles eu já fiz vídeo aqui no canal. Os que for eu vou deixar aqui do lado o linkzinho pra vocês encontrarem. Então agora eu vou mostrar um a um, assim, o calcador. E se algum for mais, um pouquinho mais difícil, eu vou ensinar como colocar aqui na máquina da Fadmex. Então quem quiser ver como usa cada um desses calcadores que vende lá na Fadmex, vem comigo. Então vamos lá mostrar os calcadores. Ó, vem um manualzinho desse assim mostrando. Igualzinho a ordem que tá aqui e a ordem que tá aqui, ó. Se mostra aqui, aqui o segundo. Aqui é o primeiro, ó, o primeiro calcador. Aqui também, ó, tá aqui, ó. É o primeiro. Tá vendo? Vai mostrando a ordem certinha e como tá aqui distribuído. Então eu vou pro primeiro. O primeiro qual é? Esse aqui. Que não é bem um calcador. É a haste, o suporte. O suporte que aqui nessa máquina, como é a máquina da Fadmex, eu já tenho. Esse suporte aqui, gente, ó. Eu vou poder encaixar os calcadores. Por exemplo, esse aqui, o número 2, que é o calcador padrão. Tá vendo? Tem esse ferrinho aqui. Com esse suporte eu vou poder encaixar, ó. Tá vendo? E aí usar. Vou colocar ali e vou usar. Porque tem máquina como a minha Singe Facilita Plus. Não encaixa esses calcadores que tem esse ferrinho aqui maior. Porque é bem pequenininho o lugar. Então, isso aqui da Singe não vai funcionar. Vai ter que ter essa haste aqui, ó. Então já vem nesse kit. O legal é esse. Já tem esse kit. Como é que eu faço pra colocar essa haste? Se eu não tenho, você vai desparafusar tudo aqui, ó. Onde tem o ferrinho da máquina, você vai desparafusar. Aí, ó. Eu desparafusei e tirei. Ficou só o ferrinho com parafuso. Aí eu pego minha nova haste, suporte, que vem no kit da Fadmex. E coloco aqui, ó. Encaixei aqui. Tá vendo? E com a chave de fenda, eu aperto bastante. Bastante, bastante. Então, eu já usei o primeiro item do kit, né? Dos 15. Então, esse primeiro, então, foi o suporte. O segundo é o pezinho. Olha aqui. É o pezinho padrão. É o pé calcador padrão. Que utiliza pra tudo. Pra costura reta, pra costura zigue-zague. Né? Faz pontos em geral. É esse. Como é que eu faço pra encaixar aqui? Super fácil. Já tá aqui o suporte, ó. Eu venho aqui e encaixo aqui, ó. Já tá encaixado. Pronto pra costurar com o... O calcador padrão. Se eu quero tirar ele, eu venho na alavanquinha que tem aqui atrás. Tá vendo essa alavanquinha que vem aqui atrás? Eu faço assim, ó. E ele sai fácil, fácil. Aí, agora, eu já falei do... Do segundo pezinho. O terceiro pezinho, qual é? O terceiro pezinho é o de fazer casa de botão. Que é esse aqui. Esse aqui é um pezinho bem simples de fazer casa de botão. O quarto calcador é esse aqui, ó. Que é pra fazer... Caseadinho. É... Ele é assim, transparente. Pra você poder ver o ponto que tá fazendo. Fazer ponto cheio. Fazer pontos decorativos. Entendeu? Como você encaixa. Isso aqui também é igual o outro, ó. Você vem aqui e coloca, ó. Já tá encaixado pra fazer o... O ponto decorativo. Tá vendo? Já tá encaixado. Pra tirar ele... Ó. A mesma coisa aqui, ó. Venho aqui... Na chutezinha que tem aqui, ó. Faço assim e ele sai. O quinto calcador é o calcador para cute reto. Que é esse aqui, ó. Calcador para cute reto. Que é para quem faz mais patchwork. Depois do calcador para cute reto. Quem usa mais para cute. Você vai encontrar o calcador pra pegar botão. É esse aqui, ó. Que eu já tenho vídeo no canal. Vocês podem ver como é que faz ele também pra estalar. É da maneira mais simples. Você coloca aqui. E baixa o... Aqui, ó. E já ficou aqui para pregar o botão. Tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar... Vou deixar vídeo pra vocês. Depois tem um calcador pra zíper comum. Que é esse aqui. Que também vem no kit. Olha que legal, gente. Esse calcador é bárbaro. Você também coloca aqui. Segura aqui. E costura o zíper. Ou coloca desse lado aqui, ó. Fácil, fácil. Vem esse também. Pra zíper. Zíper comum, né. Depois tem outro. Que é o calcador de bainha estreita. 3 milímetro. Que é esse aqui. Que eu também já fiz vídeo no canal. Também é só instalar. Da mesma maneira. Fácil, fácil. Aqui, assim, ó. Pronto. Já instalou. Vou deixar aqui o link. Pra vocês verem como é que trabalha com esse pezinho. Esse é o pezinho de bainha estreita. De 3 milímetros. Depois tem o pé calcador pra bainha invisível. Que é esse aqui, ó. Lindo, lindo. Desse jeito, ó. Esse aqui. Eu também tenho vídeo no canal. Vocês colocam assim. Tá bem fácil. E aqui, assim, coloco o tecido. Digamos que aqui, ó. Coloco aqui o tecido. E vou fazendo aqui a bainha invisível. Isso aqui é pra segurar o tecido. Tá vendo? Você vai colocando assim. Pra tirar a mesma coisa aqui, ó. Tira fácil. É o pezinho de bainha invisível. Todo mundo tem que ter. É muito útil, gente. Muito legal esse pezinho. Depois do pezinho de bainha invisível. Tem esse aqui. Que é o pezinho de acordoamento. Tá vendo como ele é? Também já tem o vídeo no canal. Ele passa 3 cordões aqui. Tá vendo, ó. Tem 3 lugarzinhos aqui de passar o cordão. Cordão, linha de crochê, lãzinha fina. Você coloca assim também. Fácil. Pra tirar também. Só é mexer aqui na lavanquinha aqui. Ó, ele cai. Eu vou deixar o vídeo aqui também. De como você usa esse pezinho. Como faz coisas lindas. Depois desse, tem o pezinho pra acabamento ou chuleado. Que é esse aqui, gente, ó. Ele tem uma... Um ferrinho aqui, ó. Ó, ele estala assim primeiro, ó. A mesma coisa dos outros. Fácil, 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 ó. Coloca aqui. Então, você vai fazer um chuleado, um acabamento. Então, ele fica aqui segurando, ó. Tá vendo? Tá vendo? Esse aqui, ele vai certinho ali no tecido. E você vai costurando. Né? Vai costurando. E ele vai fazendo o acabamentinho aqui que você quer. Só certinho na... No limitezinho. Você vai fazendo um zigue-zague. Ou dependendo do ponto. Vai fazendo um chuleado na peça. Então, esse pezinho é pra isso. Também tira fácil assim. Depois desse pezinho pra chuleado, tem mais pezinhos ainda. Esse kit vem super completo, gente. Vem o pezinho para costura de um quarto de polegada. Que também é um pezinho mais para quem faz patchwork. Aqui se instala assim, fácil também. Tá vendo? É um pezinho. E tem as medidas todas aqui, ó. Certinhas. Tá vendo? Aqui do lado também. Pra quem faz patchwork ter as medidas certinhas. Conseguir fazer um trabalho bem prolixo. Pra tirar também é fácil assim. Depois tem esse pezinho aqui. Que é o paraquilte livre ou bordado. Que é esse pezinho aqui, ó. Tá vendo? Que esse sim vocês tem mais dificuldade de como é que se instala. Onde vai esse ferrinho aqui. Onde vai essa parte aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês, ó. Pra ele, vocês tem que tirar. Todo o parafusinho aqui, ó. Tira esse parafuso. Tira o suporte. Se o suporte estiver com o pezinho, tira tudo. Aí, eu vou colocar ele aqui, ó. Eu venho ele aqui por trás. Coloco aqui, ó. O pezinho. Vou abrir mais o parafuso. Pra ele entrar aqui. Aqui. Entrou aqui, tá vendo? Aí, agora eu tenho que fechar o parafuso. Apertar bem. E o ferrinho dele aqui tem que ficar por cima do parafuso da agulha. Então, coloquei assim. Coloquei assim. E aqui como ele fica, ó. Esse garfinho aqui tem que ficar por cima aqui, ó. Desse parafuso. Que é o parafuso que segura a agulha. Tá vendo? Esse ferrinho tem que ficar aqui. E essa parte aqui, branquinha, gruda aqui no ferrinho aqui, ó. Espero que vocês estejam entendendo, gente. Então, pra tirar ele, você também tem que mexer aqui no parafuso. E tirar o seu pezinho aqui, ó. Aí, depois que você usa o aquele, ó. Tem o pezinho de franzir. Que é esse pezinho aqui. Vocês já devem ter visto eu fazendo vídeo no canal. Você também coloca igual a esse, ó. Coloca aqui. Encaixa, tá vendo? Ó. Tá aqui esse... Esse... Vãozinho assim. Você encaixa aqui, ó. E aperta o parafuso. Todos esses aqui, gente, vocês apertam bastante o parafuso. Tem gente que fala, ai, Nil, quebrou a agulha. Não consegui e tal. Tem que apertar bastante o parafuso, gente. Pra ele ficar bem firme. Você balança aqui, ele não balança nada. Tem que tá bem apertado o parafuso do que prende o calcador. E bem apertado o parafuso da agulha. Também super apertado. Se tá meio frouxinho aqui, ou aqui, ou os dois. Claro que vai quebrar. Ou que tem muita chance de quebrar a agulha, né, gente? Isso serve principalmente pros calcadores grandes, como o Rufle e o de Flow, que faz Flow. Porque são grandes, balança mais. E se não tiver bem apertadinho, pode quebrar mesmo a agulha. E por último, nesse kit maravilhoso, tem esse pezinho aqui. Que é grande também. Que é o pé calcador de dupla alimentação. E o que que ele faz? Ele facilita a tração do tecido. Do tecido superior. Aqui, ó. Pra instalar ele, tem que tirar aqui também. Não precisa suporte ele. Você tira o outro pezinho que estava, ó. E instala ele, ó. Ele tem essa partezinha aqui, tá vendo, branca? Essa partezinha aqui, ó. Vai o ferrinho da máquina aqui. Tá vendo? Esse ganchinho aqui tem que ficar aqui... Enganchado aqui na... Enganchado, ó. Não é como o outro de quilte livre que fica por cima. Ele tem que ficar enganchado aqui no parafuso que segura a agulha. Nesse parafuso. E essa parte aqui tem que enganchar aqui, ó. Você levanta com... Com esse negocinho aqui de levantar o pé da máquina. Levanta o calcador. E encaixa aqui dentro. E o ferrinho tá encaixado aqui no parafuso da agulha. Aí você pode já apertar o parafuso agora. Bem apertado e tá pronto. Tá vendo, gente, ó. Como ele ficou. Ó como ele ficou o ganchinho. Aqui enganchado no parafuso da agulha. Que segura a agulha. E essa parte aqui... É a do ferrinho aqui, ó. Que segura... O ferrinho da máquina. Que segura todos os suportes e os calcadores. Você prende ele aqui. Então é assim. Pra tirar ele, a mesma coisa, ó. Você abre. Folga aqui o parafuso. Levanta aqui o calcador, ó. E tira ele, ó. Então, gente. Foi esse o vídeo de hoje. Mostrando pra vocês essa novidade maravilhosa. Pra quem não tem calcadores ainda nenhum. Comprou a máquina. Comprou a máquina usada. Tem calcadores que ainda não sabe. Pouquinhos calcadores que nem sabe usar, ó. Eu acho super legal investir em um kit desse da FADMAX. E o legal também, porque você comprando os 15 calcadores, gente. Sai mais barato do que você ir pedindo um de cada vez, entendeu? Vocês podem até fazer a conta. Vocês podem ver cada calcador um por um. E fazer a conta dos 15. Sai muito mais barato comprando o kit. Muito, muito, muito mais barato mesmo, gente. Então, eu acho que vale a pena pra quem ainda não tem. Comprar, investir nesse kit maravilhoso. Vem nessa caixinha aqui assim, ó. Que abre assim. Você pode tá já guardando eles. Ó, que lindo, que brilho. Que lindo, que lindo. Pode tá guardando aqui. E já fica seus calcadores guardadinhos aqui. Vem com esse manualzinho aqui, ó. Mostrando cada um também o que... Na ordem que tá ali na caixinha. Vem mostrando aqui, número 1, número 2. O que é, pra que serve. Que calcador é e tal. Então, eu acho uma boa, gente. Quem quiser comprar esse kit de calcadores. Vou deixar aqui outra vez o link. Que é www.fadmex.com.br E vocês podem acessar esse site. Eu procurei eles no Facebook, no YouTube também. Que eles tão lá. O atendimento cada vez mais confirmado, gente. Nota mil. Não é nota 10. É nota mil. Todo mundo vem falar comigo. Nil, maravilhoso o atendimento. A entrega é rapidíssima. Não esperava. Um amor. Já sou cliente. Já fiquei cliente mesmo. Porque são maravilhosos eles. Então, é isso. Se quiserem comprar lá. Fala que viu o vídeo aqui. No Moda By New. Eles já me conhecem. É isso, gente. Boas compras. E espero que gostem muito dos vídeos. Qualquer dúvida, podem me perguntar. Podem escrever na minha fanpage. Ou no blog. Ou no canal do Moda By New. Espero que tenham gostado. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.